Se não é amor Por que você me olha desse jeito E faz essa bagunça no meu peito Em cada vez que a gente chega perto Se não é amor O que que eu tenho a ver com a sua vida Por que não aceito logo a despedida Te deixo, vou embora e tudo certo Se não é amor Por que que eu não arrumo outra pessoa E aceito esse teu caso numa boa Por que que eu não me sinto indiferente Se não é amor Por que que eu não encontro graça em nada Por que me sinto à margem de uma estrada Por que que não é tudo diferente Se não é amor Por que que ainda fico à sua espera Por que mesmo sabendo que já era Meu coração não sai desse castigo Se não é amor Se não é amor Por que que ainda deixo a porta aberta Por que que essa saudade não se agueta Por que que eu não esqueço de você Se não é amor Por que que eu não arrumo outra pessoa E aceito esse teu caso numa boa Por que que eu não me sinto indiferente Se não é amor Por que que eu não encontro graça em nada Por que que eu não encontro graça em nada Por que me sinto à margem de uma estrada Por que que não é tudo diferente Se não é amor Por que que ainda fico à sua espera Por que mesmo sabendo que já era Meu coração não sai desse castigo Se não é amor Por que que ainda deixo a porta aberta Por que que essa saudade não se agueta Por que que eu não esqueço de você Se não é amor Por que que ainda fico à sua espera Por que mesmo sabendo que já era Meu coração não sai desse castigo Se não é amor Se não é amor Por que que ainda deixo a porta aberta Por que que essa saudade não se agueta Por que que eu não esqueço de você Se não é amor Se não é amor Se não é amor Se não é amor